Sejam bem-vindos a mais um programa dedicado às freguesias do Conselho. Hoje estamos num belíssimo espaço em Seide São Miguel, porque viemos conversar com o Presidente da Junta de Freguesia, Tomás Souza, da União de Freguesias de Seides, São Miguel e Sampaio, para saber como é que foram estes últimos tempos de mandato. Tomás Souza, muito obrigado por nos receber e vamos começar exatamente por aí. Estes últimos anos de mandato e porque estamos a caminhar também para o final deste mandato a que se propôs, depois com todas estas peripécias de uma forma negativa com a chegada também da pandemia, que balanço é que lhe merecem estes últimos tempos? Faço um balanço bastante positivo, até porque apesar da pandemia, isso não nos impediu de concretizarmos alguns dos nossos objetivos, algumas obras importantes para a freguesia. E para além disso, mesmo com esta situação de pandemia, nós vamos conseguindo uma pronta outra vez, realizando algumas daquelas atividades que nós já tínhamos emblemáticas e que são realmente uma marca cá na freguesia da nossa União de Freguesias de Seide. Quando fala de atividades emblemáticas, nós tendencialmente falamos também das festas que deixaram de acontecer e que normalmente, e neste espaço onde nós estamos, quando há festa é uma multidão, já é um cartão de visitas também, para além de outro cartão de visita que já vamos falar daqui a pouco, porque sei que São Miguel tem muitos cartões de visita, felizmente. Mas como é que sentiu os seidenses, como é que eles foram olhando para esta situação, sem festas, as pessoas a não poderem encontrar-se, como é que foram este lado mais emotivo da gente? Penso que as pessoas se foram um bocado sensibilizando para o facto de realmente termos que passar aqui um período de privação, até porque isto era necessário e as pessoas também estavam um bocado receosas. Acho que as coisas agora lentamente se vão melhorando e as pessoas também já começam a desapegar-se um bocado de algumas coisas que tinham mais receio e com todo o cuidado e com todo o espírito de sacrifício que é exigido e que também é normal que as pessoas tenham, de repente, vai-se lentamente libertando um bocado a situação de se poderem fazer algumas atividades. É normal que a festa aqui, a festa de São Miguel, é uma festa muito emblemática, sempre com muita gente, uma festa bastante animada e, portanto, as pessoas sentiram um bocado essa situação. Para todos os efeitos, têm sido bastante compreensíveis com esta situação epidemiológica e têm sabido que realmente tem que se conter esta epidemia e, se não for assim, a situação ainda poderá piorar em vez de melhorar. Mas acho que têm sido bastante compreensíveis. Como é que foi, em termos de gestão desta situação pandémica, no que concerne a de São Miguel, sei de Sampaio, em termos de números? Foram números preocupantes, os números chegaram à junta de freguesia porque houve, por parte de quem está à frente da junta de freguesia, de alguma forma queixas, uma vez que a Direção-Geral de Saúde não fazia também chegar os números, até para que, de alguma forma, pudessem as juntas ir junto das pessoas que precisavam de mais ajuda, naturalmente também confinados aos seus lares. Foi fácil fazer essa gestão? Por outro lado, os números foram assustadores, chegaram a ser assustadores aqui? Bem, nós temos aqui realmente esse problema que disse, que é, nós não tínhamos conhecimento dos factos, da realidade dos factos, suspeitávamos de algumas situações, tentávamos sempre pedir às pessoas para realmente terem um bocado de calma e não falarem sobre o assunto sem saberem certezas, mas nós fomos sempre acompanhando dessas situações que nós achámos que eram mais perigosas e que poderiam ser situações em que as pessoas podiam passar o vírus umas às outras e que poderia criar algum problema e fomos acompanhando sempre estas situações e fomos pedindo sempre para as pessoas para se manterem um bocado, para manterem a distância, para terem os cuidados de higiene que eram necessários e pronto, e acho que conseguimos isso. É evidente que houve aqui uma fase em que pessoas mais de idade tiveram problemas e tivemos até aqui uma situação em que morreram mais pessoas do que era habitual, precisamente por causa da situação pandémica, mas pronto, são situações que ocorreram em quase todas as freguesias. Tentámos desde o início da Covid, desde o início, que tentámos sempre dar apoio às pessoas que tinham essas dificuldades em ser de casa, que estavam mais isoladas e conseguimos desde o início acompanhar essas pessoas com todo o cuidado, não é, que era necessário e conseguimos ajudar as pessoas que realmente tinham necessidade, porque havia pessoas que estavam sozinhas e que tinham necessidade até de compras, de medicação, tinham necessidade até, algumas até tiveram necessidade de, numa fase já mais posterior, de irem ao médico ou terem a companhia matemática e nós tivemos o cuidado de, dentro dos possíveis, ou fazermos pressão para que realmente fossem atendidas em casa, ou transportámos as pessoas juntas das unidades de saúde familiar ou dos hospitais para que realmente fossem atendidas e fossem cuidadas. Houve, de alguma forma, algum pedido de ajuda, alguns pedidos de ajuda? Nós também vamos sentindo que esta crise é transversal, houve gente que foi perdendo emprego, houve gente que foi perdendo também, por ter perdido o emprego, há essa dificuldade em pagar rendas, às vezes também para medicamentos. Houve algum sinal de alerta e pedido de ajuda também neste campo? Praticamente aqui em Sede nós temos essas situações sinalizadas e mal começou a situação de pandemia, nós tentámos sempre acompanhar essas situações familiares que estavam sinalizadas. É evidente que poderia vir a surgir uma outra situação, mas nós chamámos sempre a atenção e tivemos sempre atentos a isso, para que realmente surgisse uma outra situação nova, para podermos acompanhar. Mas todas as situações que existiam e que nós tínhamos conhecimento delas, acompanhámos sempre e fomos dando todo o apoio que nós tínhamos e que podíamos dar, junto das técnicas de ação social da nossa rede, da área, e também com a nossa intervenção e com o apoio da Comissão Social Interfreguesias, fomos adquirindo os bens que eram necessários facultar a essas pessoas que tinham esses problemas. E dentro da própria CRIF nós conseguimos bons contributos e hoje, ainda hoje, conseguimos todos os meses apoiar essas famílias que têm essas necessidades. E portanto, temos tudo muito bem controlado, não temos mesmo situações de pessoas a passar necessidades primárias, porque realmente nós conseguimos antecipar essa situação e ultrapassar e ajudar bem as pessoas. Olhamos também para a situação das obras nos locais. Como é que correram? Houve obras que tiveram que ser suspensas? As obras também que se propuseram no que concerne a este mandato foram conseguidas? Nunca se está contente, não é? Há muito tempo de fazer, mas como é que foi neste campo? Não, aqui o que eu penso é que se atrasou um pouco aquilo que se devia ter feito no último ano. Em 2021, em 2020, algumas das obras que nós tínhamos previsto tiveram que ser adiadas para 2021, até porque esta era uma situação nova, não se sabia como é que se sabia de agir, e ficou tudo um bocado em suspenso e atrasou-se um bocado por causa disso. Mas em 2021 entrámos no ritmo normal e estamos a recuperar o tempo perdido, e penso que aquelas obras que nós tínhamos previsto inicialmente, vamos conseguir concretizá-las todas até o final do mandato e por isso vai ficar tudo bem, não é mesmo? No que concerne à rede viária, à água e ao saneamento, as coisas estão equilibradas, havia também essa meta dos 100%? Como é que...? Estamos muito próximos ainda. Este fim de semana tivemos uma assembleia de freguesia, em que realmente falámos um bocado sobre isso. Temos neste momento duas situações pontuais em Seite de São Paio, uma delas é junto à igreja que nós esperámos avançar brevemente com ela e fazer lá um bocado de rede que falta, e depois outra é na zona de Caride, e penso que praticamente ficámos a 100% a nível de rede de saneamento aqui na freguesia. No que concerne aqui a Seite de São Miguel, nós sabemos que estão a decorrer as obras na Casa de Camilo, na Casa Museu de Camilo, temos aqui um magnífico centro de estudos camilianos, esta zona envolvente também com melhorias, com o passar dos anos, mas ainda falta alguma coisa aqui para o embelezamento local? Sim, agora com este espaço, que era o antigo espaço onde tinha aqui a Associação Desportiva, com este espaço agora toda a zona verde, realmente isto fica aqui uma área, uma zona verde, um parque muito bonito. Prontos, neste caso aqui a Casa Museu está neste momento a sofrer intervenção com a construção lá da Casa do Caseiro e com a construção de outras infraestruturas de apoio à Casa Museu de Camilo. A única coisa que eu penso que vai faltar aqui e que nós queremos, é um dos nossos objetivos também para os próximos quatro anos, era que realmente conseguíssemos também obter verba para construirmos aqui na sede da Junta, que era a antiga Casa do Nuno, as águas furtadas que existiam. E aí o espaço fica completo. Para a sede Sampaio, havia aquela ideia também do lado da Nossa Senhora do Parto, como é que... Prontos, este é um projeto que nós já tínhamos, já éramos para ter avançado em 2020, foi uma das obras que adiámos precisamente por causa da situação pandémica e arrancámos estes dias com essa obra e portanto vamos ficar ali com o centro, um centro muito bonito, com uma infraestrutura de apoio às atividades que nós que lá queremos realizar, com um parque, com um jardim muito bonito, com palco, com um esplanado a bar, que vai dar apoio às atividades, com WCs públicos e portanto vamos ter ali um espaço que vai poder ser utilizado no verão para fazer teatro ao ar livre, espetáculos musicais, ginástica, o próprio anima que nós temos lá em Sede Sampaio também poderá ser naquele espaço e portanto vamos ter ali um espaço muito dinâmico e que vai dar uma maior vida àquela zona daqui de Sede. Nós estamos a chegar e no início de conversa falei sobre isso, estamos a chegar ao final deste mandato, impõe-se naturalmente saber se vamos ter mais uma candidatura para mais quatro anos, tem pensado nisso, já estamos, o tempo passa, não é? Também já não é a altura de dizer, a seu tempo direi porque estamos muito em cima. Como é que está no que concerna esta particularidade? Vai avançar para mais um mandato? Sim, sim, vou avançar para mais um mandato até porque a lei me permite que o faça e também porque olhando para trás e tendo em conta os programas eleitorais que nós tínhamos feito, eu e o meu grupo, verificámos que ainda há alguma coisa a mais que temos que concretizar e que deixámos ficar para trás, tendo em conta que isto se vai fazendo com prioridades. E alguns desses objetivos que nós pretendíamos foram sendo adiados porque foram surgindo coisas mais prioritárias e portanto chegou agora a altura de também, durante este último mandato, tentar concretizar esses objetivos e essas obras que por nós são importantes para a freguesia. Para além disso, eu tenho um grupo que é bastante dinâmico, um grupo muito motivado para mais este próximo mandato e portanto definimos alguns objetivos que são importantes para a freguesia e que achamos que só a nossa equipa é que os poderá concretizar. Até porque nós temos aqui algumas obras que são importantes para nós, uma delas é a ampliação do cemitério aqui de São Miguel, que teremos que a fazer. Queremos também fazer uma remodelação no cemitério de São Paio, porque acharmos que também o merece e que precisa de toda essa remodelação. Queremos fazer alguns corredores pedonais que são importantes para a freguesia porque hoje cada vez mais as pessoas caminham e precisam de segurança e portanto nós queremos cobrir uma grande área da freguesia com corredores pedonais para proteger os peões e as pessoas que caminham diariamente e depois, dentro dos possíveis, apoiar cada vez mais estes projetos que temos aqui a nível da educação, a nível da juventude. Nós temos um cabo de férias bastante emblemático aqui na freguesia que cobre também as áreas, as freguesias vizinhas e que é um projeto que nós temos um carinho muito especial e queremos continuá-lo e portanto nós sabemos que temos essa capacidade. Para além disso, temos projetos também para os sénios, como é o caso das idas à praia, como é o caso dos passeios dos avós, o passeio da freguesia e que nós muito gostámos de os realizar e por isso temos o objetivo de os continuar e sabemos que connosco as pessoas podem ter a garantia de que vão continuar a ter aquilo que é bom para a freguesia. Presidente Tomás Souza, eu quero agradecer-lhe o facto de nos ter recebido mais uma vez para falar sobre o dia-a-dia de C. de São Miguel, também de C. de São Paio, olhando para estes projetos também de futuro. Agradecer-lhe uma vez mais a amabilidade de nos ter recebido e é um até breve, como sempre. Bem, haja um seu passeio. Muito obrigado. Agradeço também o convite que me fizeram. Muito obrigado, muito obrigado.